Sempre de madrugada, mediante arrombamento, e daí quando ele entra na loja, ele faz o limpa, deixando um prejuízo incalculável aí para os comerciantes locais. Paulo Henrique Ramos Barbosa, mais conhecido como Paulo Capeta, está só com 27 anos. Já tem tantas passagens pelos crimes de roubo e furto, que os boletins de ocorrência quase não cabem mais na mesa do delegado. Ele tem 30 ocorrências policiais, ele está indiciado em 26 inquéritos só da primeira DP, em mais um inquérito numa especializada. O último furto cometido pelo Paulo Capeta foi no domingo nessa loja do Corinthians, no mesmo dia que o time foi campeão paulista. O dono aqui da loja não quis gravar entrevista, disse que ainda não conseguiu contabilizar o prejuízo, mas que já sentiu falta de muitas camisetas, principalmente a dos jogadores, que são muito caras. Cada uma chega a custar mais de 250 reais. Nem mais as câmeras de segurança inibem a ação do criminoso. Na loja do Corinthians, ele arrombou a grade e quebrou o vidro, pegou várias camisetas e chegou a se atrapalhar com os cabideos. Toda a ação durou pouco menos de três minutos. A polícia descobriu que só esse ano, Paulo já furtou cinco lojas esportivas. Ele acredita na impunidade, já foi preso em flagrante duas vezes, está vendo que para ele o crime está compensando, que ele continua praticando os crimes. Então a nossa intenção é fazer um inquérito robusto, mostrando que ele é uma pessoa que não pode ficar em liberdade e após prendê-lo, deixar ele no cárcere por um bom período. No final de março, foi a loja do Flamengo, na mesma quadra que a do Corinthians, 308 Sul. Na companhia de outro suspeito, levou 40 camisas do time, agasalhos de treino, chinelos, bonés, além de relógios oficiais e o dinheiro que estava no caixa. Em fevereiro, Paulo e um comparsa foram flagrados fugindo de uma outra loja, a grandes torcidas. E também deram prejuízo por lá. A gente pede ajuda da comunidade, a gente está divulgando o nome, as imagens dele, para que venha uma denúncia informar onde ele está se escondendo, o que ele está fazendo com esse material, para a gente estar podendo atuar e tirar esse pessoal aí de circulação.